e aqui mais uma ponte e um buraco bem no pé da ponte isso aqui tem que entrar mais firme esse tá lindo esse garapé ali tá um pouco barrento porque a água tá vindo de lá vindo lá, aí se junta aqui fica um pouco barrento massa né é muito lindo olha só água limpinha, pura, natural obra de deus mesmo e o tempo todo vem descendo água de cima das serras água de água forte 5 e 29 já pessoal 199kms até aqui é agora que ficou feio e agora será que tá firme ali por cima? aqui? será que tá firme aí por cima? pois é eu vou dar uma olhadinha vai pari rapaz é mole tá mole só se fosse muito rápido e afunda também tenta lá se tu engatar eu te empurro tenta lá por lá por cima vai ter que ir firme é pela beirada lá vai rápido vai tem que ir rápido vai vai aqui é mole aqui é mole é aqui é mais firme eu vou tentar eu vou tentar ali qualquer coisa tu me ajuda a passar bora ver quase dava puxa aqui ó puxa aqui pra ver se tu não quiser melhorar teu pé eu vou telanguei aqui ó né eu vou te cham бы quê boro pripe Após um buraquinho de nada né, um buraquinho vem de nada mas tá mole, até os caminhões não deram o trabalho para passar aí ó tem que dar uma acelerada aqui para vir pelo menos até aqui ó acelera e aí ele passou por cima e por cima tava mais firme do que por baixo e por cima tava mais firme daquele por baixo tu falou ó é olha lá 5 e 34 E aí E aí E aí mais uma valeta agora que tem que ser por baixo bó é por cima que é melhor acho que dá vamos ver saber agora a rocha 6 horas agora pessoal mais um dia se foi vamos entrar pela noite somente agradecer a deus por mais um dia obrigado senhor por esse dia maravilhoso e aqui está os caminhão na frente acho que esse trecho que está bloqueado vamos ver agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha Será que estava bloqueada a estrada? Deve ser, né? Tá feio ali, ó Olha só como é que tá aí Tá feio ali Tá feio ali, ó Tá melado aí, ó Olha só a papa Tá feio ali, ó Tá feio ali, ó Eu já olhei ali pra nós tentar passar ali, mas ele tá melado também, tá mole Não, não vai ter que ir no outro Por cima, né? Ali eles gostam da participação ali, né? Eles vão entrar aqui, duram esses pau aí E é firme embaixo Firme, né? É só salame em cima, né? Aí, né? Não tem nem talco tem, porque isso pedal da motla não Não, não E aí? Tiroz, né? Tiroz, né? Vamos lá. 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 faltando cinquenta quilômetros, cinquenta km e o pior trecho ficou agora para noite para completar a dose o que é o que é o que é? agora ficou bonito a estrada piorou e a noite chegou a estrada piorou aqui é Deus no comando sempre não é qualquer obstáculo que vai deixar nós para trás não e olha só pessoal seis e quarenta agora chegamos aqui nesse ponto olha só como é que está aqui está só o filé aquela lá está até o palo dentro da lama mais de 200 tem mais uma caminhonete lá embaixo tentando subir a nossa moto está lá atrás e tem outra caminhonete tentando descer já que se fosse durante o dia era bem mais fácil mas à noite aí complica tudo ele vai tentar ele vai acabar tolando ali lá em cima lá em entrada lá já era aí ninguém desce mais ninguém sobe olha só como é que está aí a 200 e aí e aí Não vai e volta não, porque já passa um buraco Melhor trecho para tentar atravessar ela por cima mesmo Não tem jeito Esperar o cara se decidir lá para a gente tentar subir Está para passar a corte lá na caminhonete Passando o giste dessa aqui, essa aqui está puxando Agora a pouco nós conseguimos passar a do Adriel Passamos ele por cima A dele já está lá em cima na moto dele E a minha ainda está aqui, ficou só a minha embaixo Esperar eles subir aqui a estrada para a gente sair Olha aí Para tio, para Para tio, para Ei, ei Parou E a água E a água Então, eu vou virar, eu vou virar a estrada Tchau. Tchau. A gente tinha que subir pro outro lado, né? Tinha que jogar pra cá agora. Não, acho que é melhor você... não, tem que estar subindo bem aqui saiu? saiu tem ele na frente, né? olha aí pessoal, como é que ficou a guerreira, só barro a gente conseguiu passar dos atoleiros, o pessoal ainda estão lá aí segundo ele ainda tem uma ponte que é quebrada para frente tem uns pau, aí nós vamos tentar atravessar lá, agora já são oito horas, olha a pau prisão aí do Adriel a pau queria barro, né Adriel? queria barro, mas não assim, né? pois é pessoal, a gente vai tentar passar lá nessa ponte diz que está aí para frente daqui uns seis quilômetros a gente vai ver se consegue passar lá para andar às 60 km até na Vila Guatá olha aí, 212 quilômetros só então ainda tem mais 58 não, 212 tem mais 48 48 km pela frente e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos ver como é que vai estar essa pingueira lá na frente acho que é uma ponte que está caído um bueiro, sei lá quando a gente chegar lá, a gente volta aí e então pessoal, chegamos aqui no local onde o bueiro caiu agora é 8,40 até que deu 222 quilômetros então falta mais 38, olha só o buracão que abriu aqui na estrada aí tem esses pau que eles colocaram aqui e amarraram para não abrir hoje teve um rapaz que foi atravessar de moto aqui e o pau abriu, ele caiu aí dentro de moto então tem medo dele abrir e a moto ir para baixo olha só aí, volta uma de buraco buracão, até para passar a pé é ruim pior que durante o dia é melhor amarrar à noite e agora são 8,40 ainda tem mais 38 quilômetros para ir para frente agora o bicho pegou e vai ver o que a gente faz aqui pessoal puxa lá na frente para mim eu tenho uma amarrada não eu tenho que segurar atrás então, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos passar. Olha só que acontece aqui. Uma pessoa sozinha aqui não passa não. Agora a gente vai seguir. Ainda tem mais aí uns 38 km pra frente. Agora são 8 e 40. Aliás 8 e 50 agora. Lá pra isso. 9 e 10 horas tamo chegando lá. E olha só pessoal. Mais um pouco na frente é o tamanho da lagoa. Agora tem que ver qual lado que é mais rápido pra passar. Já tá dando no meio da canela. E aí 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 Olha Bora lá. E aí E aí Agora que ainda tem chão Aqui são Aqui são Até que foram 225 Então ainda tem mais 35 Bora lá E aí 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 Chegando na Vila Guatá Deu 273 km De lá da Da Vila Salvação Até que na Vila Quatá 273 km Nós estamos chegando agora aqui 11h40 da noite Quase meia noite Depois de enfrentar Um trecho aí com muito buraco Ponte quebrada Atoleiro Muita água O trecho aí foi sinistro Mas com a graça de Deus Conseguimos chegar Enfim Chegamos Glória a Deus Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz E aqui vai ser o nosso local Do nosso pernoite Enfim né Olha aí pessoal, 23 horas e 44 minutos E aí então pessoal, o posto tá lá Aí montamos as barracas aqui nesse canto Aqui é uma borracharia, mas não está funcionando Então esse vai ser o nosso local do campo de hoje Não vai dar pra mostrar muita coisa Porque já está tarde e a gente está bem cansado Então é isso, por hoje é só Um abração a todos e até amanhã Ou até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí